João Henrique, bate o puto pelo Manolo, tá na área, vai rolar pra trás, pro Roberto Carlos, pé esquerdo, vai rolar pra trás, pro Roberto Carlos, pé esquerdo, vai rolar pra trás, pro Roberto Carlos, pro Roberto Carlos, do jeito que ele gosta, ganhou de pé esquerdo, rolar pra trás, pro Roberto Carlos, o Roberto Carlos, ele vai rolar pra trás, pro Roberto Carlos, é um neto, né, pelo batalho, pra trás, pra trás, pro Corinthians, o Roberto Carlos,